Quando olho para ti A cidade, a luz que vejo a Lisboa Amanheceu no cais da ilusão O meu coração que é só teu Meus olhos não mentem, dizem sempre o que sentem Beleza, tristeza ou rancor Eu nunca amei ninguém, nem nunca me entreguei Só no palco me encontrei Quem me der a amar-te, amor Não quero a solidão No fogo deste jogo, quem perdeu A luz desta canção, fui só eu Cada vez que sorris, sou feliz E a vida abre-se para mim Se olho para ti no teu olhar Sinto música a nascer para te dar Com tua boca sonhei Onde vou já não sei Que desejos, que beijos não te dei E se amar é viver Para em ti me perder Dar-te a vida E morrer Em ti o ex-avós da cidade A luz que vejo a Lisboa Amanheceu no cais da ilusão E esta canção Nasceu 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 Nasceu